Música Oi pessoal, aqui é a Ikani e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que está rolando no World of Warcraft na semana de 14 de novembro, vamos lá? O evento bônus dessa semana é de Campo de Batalha, nele você recebe o buff Signo da Batalha, que aumenta a honra recebida em campos de batalha em 50%, você usa a honra pra desbloquear níveis de prestígio e os talentos PVP. A missão do evento, chamada Batalha, requer que você ganhe 4 campos de batalha e a pega com o Arquimago Tempor em Dalaran, ela dá como recompensa 5 marcas de honra, 1000 de honra e poder de artefato. Pra entrar em um campo de batalha é só entrar na fila usando a interface de localizador de grupos de jogo. A contenda PVP dessa semana é a Seizão. A Ravina Brado Guerreiro, o Templo de Kotmogu e as Minas e Chilhaço Prateado são feitos em versões menores, com 6 jogadores em cada time e menos bandeiras, menos carrinhos e orbes pra serem tomados. A missão semanal da contenda é um pouco diferente, que requer que você ganhe 1 contenda e dá como recompensa o baú com a peça de item gladiador. Se você fizer ela todos os dias, a primeira vitória do dia te dá 300 de honra e muito poder de artefato. Ela dura uma semana e pra entrar também na contenda é só usar a interface de localizador de grupos. O chefe de mundo das ilhas partidas nessa semana é o Nitog. Ele fica em Tromheim e é requerido pra missão mundial o flagelo dos céus e pra conquista monstruosidades liberadas, que dá um recolor pra aparência valorosa do seu artefato. O saque dele é de nível de item 860. O chefe de ponto de invasão maior dessa semana é o Lorde Abissal Torpemos. Nível de item do saque dele é de 930 e ele tem como destaque a Relíquia View pro seu artefato. Se você matar os chefes dos pontos de invasão, você recebe a conquista Invasão da Obliteração. Os afixos das masmorras míticas mais dessa semana são Sanguínea, onde os mobs ao morrer deixam uma poça que cura os mobs aliados e dá dano aos jogadores. Mas atrocidade, que ao ficar com menos de 90% de vida, os jogadores recebem um dano por tempo, até eles serem curados pra mais de 90% de vida. E fortificada, com os mobs com 20% a mais de vida e 30% a mais de dano. A missão de arqueologia dessa semana é a mesma da semana passada, já que elas duram duas semanas, que é a arqueologia goblínica, que você pega com o Dari nessa culta, que vai te mandar falar com o Taelã em Valchará com a missão que estava perdido. A recompensa final é uma caixa de Cristacorvo, que dentro tem a chave de Kalindas, que dá acesso a uma sala secreta em Cristacorvo, com um NPC que te dá poder de artefato. O conhecimento de artefato nessa semana está em nível 52 pra todos os personagens. Isso quer dizer que o poder de artefato que você consegue nos itens do jogo é multiplicado por 286.750.100%. Lembrando que a gente vai ter só mais 3 semanas de conhecimento de artefato, que tem o cap no nível 55. O evento comemorando o 13º aniversário do WoW começa na quinta-feira, dia 16, e vai até o dia 30 de novembro. Logar nesse período vai te dar uma conquista e um item temporário, que dá um buff de 13% de experiência, o que é ótimo pra upar altes. A festa da fartura começa na próxima segunda-feira, dia 20. É uma época perfeita pra você upar culinária no World of Warcraft. Você pode conferir o guia completo desse evento no WoW Girl, no link que está na descrição do vídeo. Me contem, qual a programação de vocês pra essa semana no jogo? Eu comecei a retomar o Projeto Argante, que tô fazendo nas minhas lives uma vez por semana no Twitch, que é o twitch.tv.woowgirl canal. E pra quem não sabe, o Projeto Argante é basicamente um farm de recompensas, e isso tá me fazendo viajar por toda Azeroth, o que é bem incrível, eu tava com saudade de fazer isso. Então provavelmente é o que eu vou correr atrás por um bom tempo, porque tem muita coisa pra farmar. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!